Sabia que não é indicado você usar o periódicos da CAPES para fazer a sua revisão de literatura? Como assim? Não sabia dessa? Pois nesse episódio de Pesquisa na Prática, eu vou explicar aqui na prática por que não é indicado que você faça a sua revisão de literatura no portal periódicos da CAPES e vou fazer um comparativo, inclusive, com uma outra base de dados para você ver o motivo pelo qual não é indicado que você utilize o periódicos da CAPES para fazer a sua revisão de literatura. Ele é ótimo para outras coisas, mas para a revisão de literatura, ó... Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Muita gente chega para mim, manda e-mail, manda mensagem Jamalha, eu estou fazendo a minha revisão de literatura no periódicos da CAPES Só faço assim, ó... Não faça a sua revisão de literatura no periódicos da CAPES Periódicos da CAPES é uma base de artigos científicos fantástica, ela é maravilhosa, a ideia é ótima mas fazer a busca da revisão de literatura no periódicos da CAPES vai te dar muito mais trabalho do que te ajudar e é por isso que eu vou mostrar aqui hoje na tela do computador por que que não é indicado que você utilize periódicos da CAPES para fazer a sua revisão de literatura e eu vou fazer um comparativo, inclusive, com uma outra base de dados para mostrar os resultados e te mostrar na prática por que que não é indicado que você utilize o periódicos da CAPES para fazer a sua revisão de literatura Amália, mas então o que que eu devo usar? O periódicos da CAPES, ele é maravilhoso para você usar como link para entrar nas bases de dados assinadas pela CAPES para isso ele super funciona ou para ter uma ideia geral, você está pensando em pesquisar uma área específica e gostaria de ter uma ideia do que tem de publicação, assim, um primeiro contato beleza, até que vai, tá? mas o ideal é que você utilize bases de dados científicas específicas para fazer a sua busca porque aí os resultados vão ser muito mais qualificados tá, Amália, mas aí você está me dizendo isso mas quando eu vou fazer a busca em periódicos da CAPES vem muito mais resultados do que se eu fizer no escopo Zona Web of Science é óbvio, porque assim como vem resultados relacionados a bases de dados do periódicos da CAPES também vem outros resultados que estão qualificados porque eles estão indexados nas outras bases de dados como Web of Science, Escopos e outras mas também vem muita coisa que não serve para a sua pesquisa porque não é artigo científico porque não é o tipo de documento que você vai utilizar para a sua revisão de literatura então assim, vem mais resultado? é claro que vem mas isso não necessariamente vai ser melhores resultados para a sua revisão de literatura talvez seja só mais trabalho porque você vai precisar sim olhar um por um desses resultados filtrar e tirar o que não serve para a sua pesquisa por isso que eu vou mostrar aqui na prática eu vou comparar duas bases para você ver realmente nas outras bases vem resultados em número menor do que o periódico da CAPES mas revisão de literatura não é sobre quantidade e sim sobre qualidade é melhor você ter um pouco menos de artigos para ler para fazer sua revisão de literatura mas artigos super qualificados os artigos top da sua área do que você colocar um monte de artigo que não serve para nada e você vai até ter dificuldade de ler esses artigos porque se esses artigos têm pouca qualidade você dificilmente vai tirar insumos para a sua pesquisa mas antes de eu mostrar esse comparativo aqui na tela do computador para tudo se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda clica aqui embaixo se inscreve já marca sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo e aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa bom vou mostrar aqui na tela do computador um comparativo entre o periódicos da CAPES e a base de dados escopos inclusive a gente até já falou aqui no canal sobre a base de dados escopos eu mostrei como fazer uma busca nesse vídeo aqui em cima vou deixar o cardzinho para você assistir depois eu vou fazer a mesma busca com as mesmas palavras-chave no periódicos da CAPES e depois eu vou fazer a mesma busca com as mesmas palavras-chave no escopos para você ter uma ideia e um comparativo de quantidades e aí a gente vai avaliar certinho alguns pontos para você ver que realmente não vale a pena fazer a sua busca no periódicos da CAPES mas sim já ir direto nas bases de dados específicas então aqui é a página inicial do periódicos da CAPES ele tem ali já de cara você colocou lá periódicos da CAPES entrou já vai aparecer ali o que você está procurando você pode se você quiser já colocar aqui direto a sua palavra-chave eu vou colocar entre aspas porque são duas palavras e eu quero que elas sejam buscadas juntas que é Consumer Journey que é um termo da minha área de pesquisa que vem poucas publicações tem poucas publicações relacionadas a Consumer Journey mas vamos buscar assim para ver o que aparece vou clicar aqui em buscar pronto, ele carregou então no periódicos da CAPES 437 resultados relacionados a Customer Journey realmente tem muitos artigos aqui de revistas científicas de alto impacto eu estou olhando aqui por cima que é relacionado a minha área de conhecimento beleza mas também se eu olhar aqui do lado eu vou ver que tem coisas que não estão relacionadas a minha área como por exemplo artigos de jornal eu não quero artigos de jornal para minha pesquisa eu quero só artigos científicos eu quero só periódicos avaliados por pares olha ali, aí já vai diminuir para 311 tudo bem, vou clicar aqui vou clicar aqui para ver se eu faço um refinamento dessas publicações só em inglês título do periódico deixa eu baixar a página aqui vou clicar em aplicar filtros bom, mesmo usando esses filtros eu cheguei a 298 resultados mas se eu for olhar um por um desses resultados eu vou ver que tem muitas revistas científicas que não são revistas científicas de alto impacto não são revistas científicas indexadas não são revistas científicas que eu poderia estar no meu trabalho porque querendo ou não não são trabalhos assim que passaram realmente por revisão por pares é uma revista científica com credibilidade aquela coisa toda então eu vou ter esse trabalho de filtrar 298 resultados para realmente achar aqueles artigos que realmente estão dentro daquele escopo das revistas científicas dentro dos 25% top da minha área lá chamado Q1 da minha área dos fatores de impacto inclusive eu até já falei aqui no canal sobre fatores de impacto eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima agora vamos fazer um comparativo com as escopos abri aqui os escopos e eu já fiz essa busca antes com a mesma palavra chave consumer journey entre aspas e veio só 105 resultados bem menos sim, bem menos mas aqui eu tenho certeza que esses 105 eles estão publicados em revistas científicas indexadas no escopos que são revistas científicas que passaram por revisão por pares e a tendência é que elas tenham um fator de impacto alto que sejam revistas científicas com credibilidade Amália, mas vai ter uma que outra ali que são revistas científicas com baixa credibilidade claro que vai ter mas é muito mais fácil filtrar uma lista de 105 resultados do que uma lista de 298 concorda comigo? porque na lista de 298 eu vou ter que olhar muito mais resultados um por um do que na lista de 105 resultados outra coisa importante também é que aqui no escopos eu tenho muito mais possibilidades de filtros que lá no periódicos da CAPES eu não tenho como por exemplo tipo de artigo científico artigo científico article seria artigo científico publicado em revista científica por exemplo eu não uso e não indico que usem artigos de conferência porque muitos eventos não necessariamente passam por revisão por pares então de novo de repente você vai ter o trabalho de ler esses artigos e eles não vão ter qualidade para você referenciar no seu trabalho você pode também filtrar por aqui artigos que estão em estágio final já foram publicados e artigos que estão em processo de publicação ou seja, eles foram publicados primeiro na revista científica em formato PDF depois então ele vai ser organizado bonitinho lá na revista científica aí vai receber um número e uma issue, enfim, um volume você pode também filtrar por tipo de fonte nome da revista científica e você pode também filtrar que eu gosto muito desse filtro que é por tipo de fonte ou seja, eu quero só artigos científicos publicados em revistas científicas então eu clico aqui em journal vamos fazer aqui um teste vou colocar aqui article vou colocar aqui o journal e vou colocar vamos ver se tem mais de um idioma vamos colocar aqui em inglês limite to ele vai pensar na vida pronto, depois que eu então apliquei esses filtros eu cheguei a 64 resultados Amália, mas não é muito pouco? não é muito pouco para revisão de literatura que eu estou fazendo para o meu trabalho de dissertação e de tese que eu estou usando uma única palavra-chave ou expressão para a palavra-chave que é consumer journey provavelmente se eu estivesse fazendo a minha revisão de literatura não ia só usar a consumer journey eu ia usar a customer journey também e aí esse número ia ficar um pouco maior mas o que eu quero mostrar é que desses 64 resultados provavelmente quase todos eu conseguiria usar, citar, trabalhar na minha revisão de literatura porque eles são super qualificados a maior parte deles devem estar em revistas científicas dentro do quadrante 1 lá do fator de impacto dentro do escopos que é essa base de dados que eu estou mostrando então eu vou ter um trabalho muito menor de fazer esse refinamento do que se eu fizesse no periódicos da Capes de novo, eu não estou dizendo que periódicos da Capes é ruim mas é que ele não serve eu não indico que você utilize para fazer a sua revisão de literatura oficial porque você vai ter um baita trabalho de fazer esse refinamento porque assim como vem revistas científicas de alto impacto também vem um monte de outras coisas que não são indicados para você citar no seu trabalho então utilizando bases de dados específicas da sua área de conhecimento ou bases de dados que são reconhecidamente internacionalmente reconhecidas como bases de dados científicas com artigos científicos qualificados você vai ter bem menos trabalho de refinar isso porque você sabe que esses resultados aqui tem uma tendência de terem artigos científicos mais qualificados para você citar na sua pesquisa espero que vocês tenham gostado então de entender um pouquinho porque eu digo que não é indicado que você utilize o periódicos da Capes para fazer a sua revisão de literatura ele é ótimo para muitas outras coisas como por exemplo achar o link lá para encontrar as bases de dados onde você vai fazer sua revisão de literatura mas eu mostrei aqui na prática nesse comparativo que muitas vezes os resultados que vem no periódicos da Capes não são qualificados para você citar no seu trabalho e você vai ter um trabalho muito grande de refinar esses resultados gostou de saber desse conteúdo? não sabia? tem sugestões para novos conteúdos aqui no nosso canal? deixa aqui embaixo nos comentários eu adoro saber e a gente se encontra então em um próximo vídeo até tchau 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 Legenda Adriana Zanotto